A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, que Deus os abençoe com toda sorte de bênção, de vitória, de saúde e de paz. Eu venho em mais uma reflexão, trazer aqui uma palavra para o teu coração, trazer uma palavra que venha motivar você e lembrar você que vale a pena lutar. Conta a história de uma floresta que, devido à seca, pega fogo e esse fogo se espalha, gerando aí, causando um grande incêndio e o apavoramento, o desespero faz com que todos os animais fujam, abandonando a sua casa e nessa fuga, todos correndo para o mesmo lado, eles se deparam com um pequeno beija-flor que vem na contramão, que vem contra, eles estão saindo da floresta para salvar as suas vidas, procurando um lugar seguro e esse pequeno beija-flor faz o caminho inverso, ele corre para dentro da floresta até um lago e ali ele enche o seu bico com pouca água e sai várias vezes tentando apagar um incêndio. Os animais, sem entender aquela situação, questionam esse beija-flor dizendo, não tem jeito, você vai morrer queimado, sai daí, abandona, por que você está fazendo isso? Algo que o beija-flor responde, eu não posso abandonar a minha casa, eu não posso abandonar o meu lar, eu sei que o propósito desse incêndio é destruir, eu sei que o propósito desse incêndio é matar, mas eu não posso aceitar, eu vou tentar até minhas últimas forças apagar esse incêndio, eu vou tentar fazer o que eu posso para apagar esse incêndio. Os outros dizem para ele, você é muito pequeno, a quantidade de água que você carrega no seu bico não é o suficiente para apagar todo esse incêndio e ele responde, mesmo assim eu vou lutar até o final, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte, eu não posso aceitar que tudo aquilo que eu construir, tudo aquilo que eu fiz, venha ser destruído por esse incêndio e ali todos os animais entram em conflito entre si, a consciência pesa e eles chegam a uma determinada decisão, ao invés de fugirmos, vamos unir forças e vamos lutar juntos com o beija-flor para apagar esse incêndio e assim eles fazem e para um final feliz, eles são bem sucedidos quando se juntam, quando se unem, o incêndio é apagado, o fogo é apagado de maneira que eles não precisam abandonar os seus lares, precisam sim, devido a destruição causada pelo incêndio, eles precisam se juntar e reconstruir e eu quero aqui compartilhar com você alguns ensinamentos nesse episódio, nesse relato motivacional que eu estou compartilhando com você, primeiro o poder da determinação frente aos obstáculos da vida que exigem de nós forças, exigem de nós conduta, exigem de nós posturas e posturas essas determinantes, eu aprendo também com esse pequeno beija-flor que mesmo sendo praticamente impossível aquilo que ele estava fazendo, ele optou em fazer a sua parte, ainda que aos olhos dos outros fossem significante, ele permaneceu fazendo a sua parte, eu aprendo também que ele não esperou a iniciativa dos outros, ele não ficou esperando alguém fazer alguma coisa, não, ele se dispôs, ele tomou a iniciativa necessária para socorrer, para salvar, para fazer algo para mudar aquela situação, porque a realidade nossa hoje, meus queridos, é que mais pessoas desistem do que fracassam, pessoas que fracassam, são pessoas que tentaram, fracassaram, mas tentaram, ao contrário das pessoas que desistem, elas desistiram sem mesmo tentar, são pessoas covardes, são pessoas egoístas, são pessoas que preferiram fugir ao ficar e lutar até o final, para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar do seu ministério, lutar pela sua vida, porque tem jeito sim, e eu aprendo também que o exemplo e a determinação desse beija-flor, influenciou os outros, e todos unidos em torno do mesmo propósito, proporcionou o fim do incêndio, o fim da fogueira, o fim da dificuldade, então eu aprendo que pessoas capazes de influenciar os outros, são pessoas dignas do nosso respeito, são pessoas dignas de serem acompanhadas, são pessoas dignas para termos como exemplos de vida, e para finalizar, incêndios, tempestades, gigantes obstáculos, sempre vão fazer parte da minha vida e da tua vida, mas esses obstáculos, essas dificuldades, elas deixam claras uma coisa, uma evidência, um fato, de que se eu, se você, se dispor a fazer a sua parte, o nosso Deus, que é dono de tudo, dono do céu, da terra, aquele que tem o nome acima de todo nome, se eu fizer a minha parte, ele vai fazer a parte dele, e se eu lutar, ele garante a vitória, se você lutar, ele garante a vitória, está difícil para você? Está difícil, mas a minha Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que para Deus não existe impossível, e eu quero findar aqui dizendo, você não é insignificante, você tem o poder e a capacidade de apagar incêndios, de apagar fogo, guarda esta palavra e compartilhe com alguém, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus.